Olá amigos e amigas, acompanho Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje, bora resolver outra questão do exame de suficiência? Só que antes, como sempre, em todos os vídeos é a mesma coisa, eu vou tomar um pouquinho de tempo de vocês, vou pedir para vocês, por favor, clicar nesse botão vermelho onde estão passando o mouse, clique aqui em cima e inscreva-se no nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado e você só tem a ganhar, e o melhor é grátis, então vale a pena ir, né? Curta também a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Já somos quase 10 mil inscritos, ou melhor, 10 mil curtidos no Facebook, né? E 30 mil inscritos no YouTube, então estamos crescendo cada vez mais, vale a pena conferir, o conteúdo lá é grátis, tem coisa engraçada, memes, e o pessoal tirando dúvida um do outro, é muito bacana mesmo, vale a pena conferir. E é de graça, melhor de tudo. Vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 16, que caiu no segundo exame de suficiência de 2015, prova de bacharel. O assunto é a contabilidade geral, né? Mas relacionado a um lançamento, né? Vamos ver lá aí, Juntos. 16. Uma sociedade empresária realizou gastos para tentar a descoberta da cura de determinada doença. Os relatórios da tesouraria indicam que os gastos foram pagos à vista e podem ser mensurados com confiabilidade. Os relatórios da controladoria registram que os gastos foram devidamente aprovados pela direção, os relatórios da equipe técnica apontam que foram realizados grandes avanços na direção desejada e que é possível que os primeiros sinais de viabilidade técnica venham a ser coletados entre 2 e 5 anos. Diante da situação exposta e considerando-se apenas esse fato, é correto afirmar que, no encerramento do exercício, ocorreram os seguintes efeitos sobre os respectivos registros contábeis da entidade que realizou os gastos. Na letra A fala que aumentou e reduziu o ativo. Na letra B fala aumento no ativo e no patrimônio líquido. Na C fala outra coisa e na letra D de dado fala outra coisa. Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder. Daqui a pouco eu estou de volta, a gente resolve ela juntos e vai ficar bem fácil resolver aí, vai ficar bem claro para você. Mãos à obra. E aí pessoal, pausou o vídeo e tentou responder, como é que foi? Estava fácil ou não? Vamos lá. O primeiro passo para você resolver esse tipo de questão é o seguinte, você ingrifar as informações mais relevantes do exercício. Nesse caso aqui, repare que, segundo os relatórios da tesouraria, foram pagos à vista e podem ser mensurados com confiabilidade. Os gastos foram pagos à vista. Se os gastos foram pagos à vista, a gente já teve uma despesa aí, concorda comigo? Foram pagos à vista, saiu o dinheiro do seu caixa. Ou até mesmo do seu banco, porque pagamento do banco também é à vista. E depois fala também aqui que é possível que os primeiros sinais de viabilidade técnica tenham a ser coletados entre 2 e 5 anos. Aqui o negócio é o seguinte, é uma dúvida. Ele fala que é possível que os primeiros sinais de viabilidade técnica venham a ser coletados daqui 2 e 5 anos. O que eu quero dizer com essa dúvida aqui? Se fosse certeza que os primeiros sinais de viabilidade técnica iam ser coletados entre 2 e 5 anos, aí a gente teria aqui um ativo intangível. Essa pesquisa sobre a descoberta da cura da doença seria um ativo intangível. Mas como a gente não sabe, é possível, você vê que tem uma dúvida aqui, não é certeza, é possível que daqui a 2 a 5 anos eles conseguem recuperar esse gasto que eles tiveram com essa pesquisa. Como é uma coisa incerta, então é uma dúvida. E se é uma dúvida, você não pode contabilizar com um ativo intangível. Se fosse certeza, você contabilizaria com um ativo intangível. Então, na verdade, se reparar aqui, a gente teve uma despesa com a pesquisa e nem se sabe se vai coletar. É possível, mas também pode ser que não dê certo. Então nem se sabe ainda se você vai conseguir recuperar esse dinheiro. Então, no primeiro momento, a gente teve uma despesa. Pode ser que se mais pra frente der certo essa cura da doença, e eles fizessem lá um remédio que aí eles vão amortizando essa despesa, né? Aí, beleza, vira um ativo intangível. Mas no momento, nesse primeiro momento, não é um ativo intangível. E a gente tem que reparar que ele quer que considere apenas esse fato. Ele não quer saber se lá na frente vai dar certo ou não, né? Se vai dar pra amortizar essa dívida, se vai virar realmente um ativo intangível. Ele quer saber apenas esse fato isolado aqui, né? Porque ele diz aqui, ó, em azul, considerando-se apenas esse fato, é que vai confirmar que, né? No final do exercício, o que aconteceu, né? Então, o que aconteceu realmente aqui, né? Ele reduz o ativo, né? Que pode ser o seu banco ou o seu caixa, naquele momento que foi pago à vista, né? Essa pesquisa, então ele reduz o seu ativo. E como ele é uma despesa, ele também reduz o seu patrimônio líquido, né? Toda despesa reduz o seu patrimônio líquido. Portanto, aí o gabarito é a letra D, de dado, né? Você não pode contabilizar ele como um aumento no ativo, por exemplo, um ativo intangível, né? Seria, né? Se fosse um ativo intangível, você poderia contabilizar com a letra B, um aumento no ativo. Mas, como é uma dúvida, a gente nem sabe se vai, né? Se realmente vai virar um ativo intangível, então você não pode contabilizar. Portanto, a letra B aqui tá errada, né? Redução no ativo até tá certa, mas no passivo exigível, aí não tem nada a ver aqui na letra C. E na letra A fala, aumento e redução no ativo, não tem nada a ver, né? Então, até porque ele reduziu o ativo, né? Não teve um aumento no ativo. Então, você já limita a letra A também, só só pra gente letra D de dado, né? Que reduz o ativo, porque você pagou à vista, essa é a despesa de pesquisa, e como é uma despesa de pesquisa, reduz o patrimônio líquido. Letra D de dado. Tranquilo? Só pra retocar, né? Ativo intangível, a gente só vai reconhecer aí quando for certeza que vai ter uns benefícios, né? E aqui ele fala que é possível que os primeiros sinais de viabilidade técnica venham a ser coletados daqui a 2, 5 anos. Então, é uma dúvida, né? Não é certeza. Então, ele pagou à vista, a despesa, letra D de dado. Se ficou alguma dúvida ainda, mande um e-mail para contabilidade.tv.com Vou ter o maior prazer aí em respondê-las. Vamos resolver a próxima questão. Questão 17 aí, em breve tá no canal disponível pra você. E é isso, mãos à obra. Vamos estudar, porque só assim você vai conseguir se dar bem na vida e vencer aí, né? Tem que estudar, né, gente? Estudar todo dia aí, um pouquinho. Lá na frente vai dar um montão e você vai ter sucesso aí. Belezinha? Falou! E aí E aí E aí